Mais uma vez? Seu acaso O que seria atrás de mim? Não entendo O que o próprio bate Sem Tua graça O que seria atrás de mim? Não entendo O que eu quero falar O que eu não quero dizer Acabou todo o tempo O que eu quero dizer 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 Amém. 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 Amém, amém. Amém. Amém.